Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Na paz? Pessoal, olha, hoje eu quero abrir esse vídeo aqui já pedindo perdão pra vocês, né? Pedindo desculpas aí porque já tem uns dias que eu não coloco vídeo no canal. É que eu não estava muito bem também, gente. Sentindo muitas dores na minha perna. E eu estava assim meio quietinho esses dias. E hoje, graças a Deus, eu amanheci bem melhor. Graças a Deus e resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês, tá? Aqui também anda chovendo muito, graças a Deus, muita chuva. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, gente, chuva de ontem pra hoje, né? De ontem pra hoje pra vocês verem a quantidade de chuva que foi aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Esse é o mid-12 de chuva, né? Vocês estão vendo aí? Não sei se está dando pra vocês verem. Mais de 90 milímetros, um pouquinho, gente, de chuva. De ontem pra cá. Agora já são o quê? Acho que umas três horas que deu uma... O sol resolveu aparecer ali, mas muito pouco, viu? Está muito tímido ali debaixo de umas nuvens. E ele resolveu dar as caras já agora bem à tardinha. Mas, graças a Deus, gente, choveu bem. Está chovendo bem, graças a Deus. O espaço já está tudo verdinho. É como eu falo, né? Deus é Deus. Deus sabe de tudo. Tudo é na hora dele, no tempo dele. Não adianta a gente querer atropelar, porque fica pior. É melhor a gente deixar e que Deus faça a vontade dele, né? Eu quero aproveitar também, gente, o momento aqui e falar pra vocês a respeito da vacina também contra a fitose, né? Então, gente, a respeito dessa... Quando vem a vacina, vem uma série de vacinas pra gente fazer junto com essa, que é a fitose, né? Aí vem a raiva, vem a brucelose, pras bezerrinhas, né? Então, são várias vacinas. Você tem que fazer também vermífico, eu faço também modificador orgânico, faço ADE. Então, é muita coisa. E como eu falei num vídeo meu atrás, eu comecei a fazer o curral, arrumar o curral aqui em casa, que foi bem na época do acidente, né? Que eu sofri o acidente, que eu quebrei a perna. E aí ficou aquela dúvida, eu fiquei com aquela preocupação. Eu falei, meu Deus, e agora o curral não está pronto? E como é que eu vou vacinar esse gado em novembro? Me ajuda, senhor. E aí, mexi com esse curral aqui, e chegou a época agora, que é a época de vacinar. E eu, sem saber o que fazer, eu falei, não, vamos vacinar. Daí fui lá, arrumei tudo direitinho, falei, vamos improvisar aqui, vamos amarrar uns pau aqui no tronco aqui, vamos pôr esse gado dentro e vamos vacinar. Mas não funcionou, gente. Não funcionou. Devido ao gado ser muito manso, a gente tem muita confiança, né? Porque o gado manso, mas, gente, não funciona. Trem amarrado, com gambiarra, não vai. Tem que ser um trem bem feito, porque, por mais que amarrado ali, o gado é pesado, gente. O gado bate, esperneia ali um pouquinho, e aí eu fiquei com medo do gado me machucar. Vamos parar, eu vou ter que arrumar uma pessoa para ajudar a gente aqui, para arrumar esse curral, para a gente poder mexer. Não vamos mexer desse jeito, porque eu tenho que me cuidar. Ainda não estou bem, ainda não estou bem, 100%, né, gente? Estou bem melhor, graças a Deus, mas ainda não estou 100%. Então, eu falei, vamos, vou procurar uma pessoa para arrumar esse curral, para a gente poder mexer. Daí, aqui, gente, é muito difícil de arrumar pessoas para trabalhar. Eu já falei isso em alguns vídeos para vocês. Eu acho que não é só aqui, muita gente nos vídeos aí falar, ah, Edmilson, não é só aí, não. É todo lugar. Quando fala que é para trabalhar em roça, o povo não quer vir de jeito nenhum, sabe? Põe muita dificuldade. Às vezes, o cara tem uma moto, ele quer que a gente vá na cidade, buscar ele, levar à tarde. Então, é muito difícil. Mas aí, eu falei, vamos ter que arrumar. Não tem jeito, vai ter que arrumar uma pessoa, porque eu não tenho condições de trabalhar desse jeito aqui. Não tenho condições de trabalhar desse jeito, com o curral desse jeito, marrado. Então, eu falei, eu fui na cidade, procurei uma pessoa, aí arrumei o seu Miguel e o seu Domingos. Ele falou, Edmilson, eu estou trabalhando ali, mas se você me esperar aí um dia ou dois. Eu falei, não, espero sim. Já facilita bastante, né? Eu falei, não, eu espero sim, seu Domingos. Eu vou esperar o senhor para o senhor arrumar meu curral lá, porque está difícil de trabalhar do jeito que está lá. Eu não consigo. Daí, eles vieram e já estão aqui mexendo no curral. Graças a Deus, já está quase pronto. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês de outro ano. Olha só, pessoal. Está quase pronto. Aí, eu aproveitei que já tem uns mancos aqui, que ele condenou, gente, do curral. Tem uns mancos aqui que ele condenou. Falou, Edmilson, eu já tinha mexido, né? Apesar de eu ter mexido. E a cocada está ali, gente, ó, cantando. Acho que eu estou perto de algum ninho delas aqui, de alguma coisa assim. E elas estão bem nervosas. Mas aí, eles condenaram, gente. Condenaram uns mancos aqui, uns três ou quatro mancos. Eu achei que estava bom. Mas eles falaram, Edmilson, isso aqui tem que trocar. Não tem como. Porque desse jeito aqui, o cordualho não vai reticar. Então, ele condenou muitas coisas. As cancela, vai ter que arrumar aqui. Porque eu não tinha mexido nas cancela, né? Mas tem umas cancela aqui que vai ter que arrumar também. Dar uma ajeitadinha aqui. Vou dar, ó. Já vou deixar no jeito. Vou ver se eu consigo. Dessa vez, eu vou conseguir, em nome de Jesus, fazer uma cobertura aqui para o gado. Ficar melhor da gente trabalhar. Ficar melhor para o gado, né? Ei, ei. Olha só, gente. O jeito que elas estão ali. Vocês estão vendo? Essas bichinhas são danadas. O que é que foi? Hein? O que é que foi? Vocês estão nessa alegria toda? Fala. Elas não falam, né, gente? Eu queria fazer uma remanga também ali embaixo. Mas não vai dar. Dessa vez ainda não vai dar. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou optar por arrumar o curral mesmo aqui agora, por enquanto. Terminar de arrumar. Mas eles fizeram um serviço aqui muito bem feitinho, gente. Está vendo? Aqui, ó. Olha só. Muito bem feito. Os parafusos aqui, ó. Tudo serradinho. Eles passaram a lixa com a lixadeira aqui, ó. Para não machucar o gado. Muito bem feito o serviço. Gostei demais. Muito caprichoso. Eles. Muito caprichoso mesmo. Vou ver aqui do lado de dentro. Eles agora... Está vendo? Tudo bem... Arrematadinho. Tudo bem lixadinho. Serviço mesmo de primeira, viu, gente? De primeira mesmo. Gostei demais. Aqui é o meu... O tronco aqui é pequenininho. O gado é pouco também, né? E... E é isso, gente. Olha só. Vocês veem a paisagem. O tanto está bonito. O gado está ali comendo. Estão tudo paradinho ali. Eu vou ali mostrar para vocês. E... Tem muita gente que gosta, né? Que eu mostre o gado. Muita gente me procura pela gersinha. Pela bezerrinha da gersinha. Elas estão todas aqui, gente. Eu não me desfio de nenhuma. A gersinha, como eu falei para vocês, eu não... Eu não vendo ela, não. Vou dar um... Uma oportunidade para ela, né? Para ver se ela... Se ela vai dar leite agora. E ela já está com bezerra e grande. A gersinha. Esse aqui tem uma moreninha aqui. Está vendo? Senepol. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, gente. Só falando a respeito do senepol. Da origem dele, né? De onde ele veio. É... É um gado muito bom de se criar. Um gado... Bem dócil. E é um gado, gente. Que você não vê eles... É um gado que está sempre gordo. Eu não sei se vocês já perceberam. Mas o gado Nelore, ele sente mais do que o senepol. O gado senepol aqui, ele está sempre... Bem gordinho. Bem forte mesmo. E eu vou fazer um vídeo. Aqui está a Nescau. Olha só quem já vem ali, entendeu? Vocês estão doidos para mudar de pasto já. E teve uma senepol... Eu mostrei para vocês, gente. Uma senepol que ela estava com o Uber bem cheio para parir, né? Teve uma que pariu. E essa aqui, ó... Essa não engorda mais, gente. Porque ela é muito velha, sabe? Mas ela até que está bonitinha. Mas ela é bem velhinha. A vovózinha da turma mesmo. Eu comprei ela, já era velhinha. Mas ela é muito boa de leite. E eu estava... Como eu estava falando para vocês, teve uma senepol... Que estava com o Uber bem cheio. Eu falei, gente. Isso aqui não vai demorar a parir. Mas infelizmente, gente. Ela pariu. E o bezerro dela nasceu morto. Que é essa aqui, ó. Estão vendo? O bezerro dela nasceu morto. Era um bezerrão. Já estava bem encabelado mesmo. Um bicho bem bonito. Mas morreu. Mas é assim mesmo, gente. Morreu, morreu. Porque não era parceira da gente, né? E aí, o que é que... A primeira que pariu... Ela era uma nuvida bem pequenininha. Inclusive, ela é a que mais sente, né? Que mais sentiu. Que é a que está mais magra. E ela pariu. E o leite dela estava pouco para o bezerro. Para vocês verem, né? Como Deus é maravilhoso. Pois vocês acreditam... Que ela está mamando... Mamando na outra vaca que perdeu o bezerro. E a outra é boa de leite. E olha só o tamanho que está esse bezerro. E ele mama nas duas vacas, gente. A outra que pariu com o bezerro que morreu... Ela aceita ele também mamar. Ele estava mamando nela agora. E eu vou mostrar para vocês. E ele já passou aqui para a outra. Ele mama nas duas. Mas ele está tora. Já liguei até lá no Aloysio. Meu amigo Aloysio da Central Senepol. Ele vai registrar esse bezerro para mim. Esse bezerro é o Baruque. E tem outro ali que já está mojando também, gente. Eu vou invertir nesse gado. Eu gosto demais desse gado. Senepol. E eu vou fazer um vídeo para vocês. Mostrando tudo a respeito desse gado. Falando da origem dele tudo. Como eu falei para vocês, tá? Olha só, pessoal. Vou estar mexendo aqui. Arrumando o burral. Que eu comecei a vacinar aqui, mas... Não teve como. Vem amarrado. Não funciona. Eu tive que vacinar mesmo, pessoal. Não tem um barulho. Não tem um barulho. Não tem um barulho. Não tem um barulho. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Um abração para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu?